Bom dia, então eu sou o Carlo, eu sou um rapaz, um senhor, para assim dizer, eu uso barba, eu estou usando um óculos sem ar hoje, eu tenho cabelo curto e levemente aloirado, estou usando uma camisa preta, com um precílio bem mole, com a cabezinha por baixo, e estou num cenário muito bonito da Universidade Federal, aqui em Fluminense, num gramado, atrás de mim tem um prédio histórico. Vou aproveitar também para me descrever, eu sou William, eu sou um homem de 40 anos de idade, uso barba, cabelo mais para cima, rosto mais alongado, e estou sentado ao lado do professor Carlo, usando um suéter cinza e uma calça jeans. Sou técnico aqui da Universidade Federal Fluminense, também mestrando no curso profissional em diversidade e inclusão mestrada. Pela primeira vez, estou na frente da câmera, que geralmente fica do outro lado, e hoje tenho grande honra de estar com o professor Carlo Schmitz, que é professor da Universidade Federal de Santa Maria, e ele é psicólogo, tem mestrado e doutorado em Psicologia do Desenvolvimento pela Federal do Rio Grande do Sul, a URSS, também é professor associado da Universidade Federal de Santa Maria, como eu falei, tem pós-doutorado pela Purdue University, em Indiana. Exato, legal. Então, é docente do Departamento de Educação Especial e do Programa de Pós-Graduação em Educação, do PGE, da UFSM, líder do Grupo de Pesquisa Educação Especial e Autismo, registrado no CTQ, editor-chefe da revista Educação Especial da Universidade Federal de Santa Maria, coordenador regional do Fórum de Editoros de Periódicos em Educação, região sul. E vice-coordenador do GT 79, Transtorno do Estatamento de Estatamento de Féria, e trabalha com o Pesquisa Educação da Saúde e Educação na Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, o PEC. Então, é uma satisfação que a gente te recebe aqui, professor Carlos. Obrigado. E já tivemos juntos no Congresso Internacional recentemente, que foi organizado pela Universidade Federal de Minas e também pela Associação Caminho Azul. E a Prefeitura de Nova Segunda, onde estamos, te contratou para uma formação que eu estava acompanhando e a parceria entre a Universidade da Prefeitura, algo que é muito caro, muito importante, algo que vem de ser estreitado. E gostaria de te convidar para falar um pouco sobre as suas experiências e fazer um trabalho de aproximação, através da divulgação científica e social, sobre o autismo ao longo da vida, sobre as suas experiências, pesquisas, como pessoa, como cidadão, como professor. Então, eu trabalho em pesquisa e autismo dentro da Universidade há 15 anos. E o autismo tem mudado muito nos anos mais recentes. Uma ideia, um pouco mais do que o nível da fase, a prevalência era 2 a 5 casos a cada 10, 20 anos, era uma síndrome rara. Hoje a gente tem a prevalência de 1 a cada 36. Quando começou a foca das mídias sobre o autismo, se chamava autismo infantil. Achava-se que era uma produção da infância, exclusivamente da infância, se acontecia na infância, depois a gente começou a ver que os primeiros sinais acontecem na infância de fato. E eles são mais floridos, 2 a 5, 7 anos. E depois a pessoa vai adquirindo algumas habilidades e vai mudando o perfil que ele tem. Os traços de autismo são ao longo da vida inteira. Então, mais recentemente, começamos a enfocar, não só na infância, mas a transição da escomerização para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, a vida autônoma da pessoa com autista, os desafios da vida de uma pessoa com autismo. Ao longo da vida, para ter uma ideia, quando o Kanner publicou o trabalho dele, que foi a pessoa que falou pela primeira vez em autismo, em 1943, ele escreveu uns 11 casos de 11 crianças que ele deu o nome de autismo. E um deles se chamava Donald, Donald Tripit. Recentemente, agora, quando se começou a dar mais atenção para os adultos, se retomou que o Donald estava com 82 anos, começou em 2021 agora, e estava jogando golfe na Califórnia, estava com uma pessoa que recebeu aquele diagnóstico, mas essa é uma dúvida, é uma área razoavelmente nova de pesquisa que nós ainda sabemos pouco, sobre relações ao longo da vida, como é que os sintomas de autismo, o acolhimento das pessoas com autismo também tem sido muito maior, até os movimentos de neurodiversidade, aceitação das diferenças, o autismo como uma deficiência que é conhecida pela saúde. Então, agora, o foco está sendo a denteza, acho que a gente precisa ainda de muitas pesquisas. Desde que termina a escolarização, falo na escola mesmo, mas o ingresso na universidade é outra questão importante também, como é que ele ingressa, como é que é cuidado com esse sujeito, essas pessoas dentro da universidade, possíveis adaptações e cuidados que vão ter para dar o suporte que ele precisa dentro da universidade também. Perfeito. Então, nós estamos aqui na outra tribuna, por exemplo, o desdobramento de tantos eventos. E gostaria, por favor, que você explicasse o trabalho que é feito na Universidade Federal de Santa Maria, um trabalho de inclusão que tem um destaque, a licenciatura plena em educação especial, e também falasse um pouco sobre as pesquisas realizadas. Então, Santa Maria, ela foi a primeira universidade brasileira da licenciatura plena em educação especial, 56, se não me engano. Então, ela tem um histórico bem largo disso. Curso acompanhando diversas etapas da história da educação especial. E hoje nós temos três cursos lá. Nós temos um curso diurno, que é um curso mais generalista, de professores de educação especial. Temos o curso Noturno Noturno, que é um curso que ele até tem... é o curso que eu estou logado, né? Ele tem uma formação mais específica, por exemplo, ele menciona só sobre autismo, tem sobre cegueira, você tem as outras especialidades, os alunos escolhem e ele é mais específico, né? E tem o curso EAD também, né? Que aí tem polos em diversas regiões fora do estado do Rio Grande do Sul, nós temos o programa de pós-graduação, que é um programa de pós-graduação em educação. Então, ali tem várias linhas de pesquisa que compõem esse programa e uma delas é a linha de pesquisa 3, a LP3, que se chama Educação Especial. E nós temos um conjunto de professores, entre sete ou oito professores, né? Que cada um recebe alunos para a formação em nível de mestrado e doutorado, nas áreas mais específicas de auto-stabilidade e super-dotação, deficiência intelectual, eu, né? No caso do autismo também. Então, desde... desde... 2010, né? Está funcionando o grupo de pesquisa que eu coordeno, chamado Grupo de Pesquisa Educação Especial e Autismo. Então, é um grupo que tem um foco no autismo, na educação. Não tem tantos grupos de pesquisa, assim, o autismo, ele acaba sendo mais estudado numa perspectiva mais clínica. Então, dentro da educação, a gente tem esse foco, ajudar o professor, tem um foco nas famílias também. Muitos estudantes se interessam por essa relação entre escola e família, intervenção precoce. E agora estamos abrindo algum ambiente de pesquisa para investigar na vida adulta, atividades laborais, ingresso no mercado de trabalho e na universidade, como é que está esse maquiamento, os suportes que estão sendo precisos de jogo ou não. Então, como é que está a qualidade de vida dessas pessoas? Perfeito. E eu acho que a vida de uma pessoa com autismo pode ser maravilhosa, como a vida de qualquer outra pessoa. O que você pode trazer assim, no público, pensando em uma abordagem transdisciplinar, tanto no dia a dia, quanto também na pesquisa? Olha, agora com esse desafio de investigar, trazer para o campo da pesquisa a questão do ensino superior, muitos desafios vão aparecer. Eu acho que os núcleos de acessibilidade, que é o nome do setor que a gente tem lá em Santa Maria para apoiar os estudantes do nível universitário, que têm alguma deficiência entre elas, as pessoas com autismo, estão passando vários desafios. Eu fui, semana passada, contatado pelo núcleo de acessibilidade e eles pediram urgentemente uma formação sobre autismo. Por causa disso, porque a formação de conhecimento tem um acúmulo de conhecimento muito mais centrado no autismo infantil. E uma carência sobre, desde a adolescência em diante, e isso não só de pesquisa, mas de políticas públicas também. Eu vim falando com alguns professores daqui também, de onde estão as pessoas com autismo adulto na sociedade, na rua, na rua, no trabalho, onde é que a gente encontra. Mas que eles passam pela escola e depois não ocupam lugar na sociedade ativa. Então, a gente precisa, através da pesquisa, desvelar o que está acontecendo. Alguns entram já na foto autodeclarada, os outros não, e a gente vai descobrindo ao longo do curso, e aí tem que sensibilizar professores, como é que a gente trabalha com a formação, com a terminalidade específica ou não. Então, tem uma série de desafios que a gente ainda precisa conhecer melhor para tomar algumas decisões, mas acho que o momento agora é de levar, desvelar isso, trazer à tona essa demanda, porque tem muitas pessoas com autismo nessa idade, passando por sofrimento psíquico, eles, adultos, relatam um histórico de bullying durante a escandalização, e eu acho que isso vem melhorando, vem melhorando, acho que ainda precisa muita atenção, mas chama muita atenção isso, um histórico de bullying e sofrimento, seja porque receberam um diagnóstico tardio e nem sabiam o que tinha, o porquê que eles tinham dificuldades em algumas áreas, e aí depois descobriram que tem o autismo, e isso se mostrou até de uma forma positiva, se agregaram em grupos de pessoas com autismo que passam por situações parecidas, descobrem soluções em conjunto, mas também falta apoio, até existe algo em termos de legislação para ingresso no mercado de trabalho, mas, pelas poucas pesquisas que um dia, a grande questão em relação ao mercado de trabalho não é só o ingresso, é a permanência. Até ingressa, tem uma cota, mas não tem um apoio, um suporte continuado, alguém que olhe para as dificuldades que vão aparecer dentro da empresa, dentro do local de trabalho, e que não são tão difíceis de lidar. As pessoas com autismo, a gente sabe que muitas habilidades, muito maiores que os neurotípicos, para algumas, então, se eles forem muito bem canalizados, como, por exemplo, lá o Vale do Silício, que é um lugar que ingressam muito as pessoas com autismo, com habilidades que avançam, pesquisas, certo? E se a gente souber lidar com a sociedade, com todas as habilidades, as dificuldades que todo mundo tem, incluindo as pessoas com autismo, acho que a gente se torna uma sociedade melhor, mais produtiva. Te agradeço muito. Se quiser também, agora no final, deixar um recado para os alunos de nível superior, que estão enfrentando dificuldades variadas na inclusão, mas especialmente para os alunos de nível superior com TEA, te agradeço também. Ok. Imagina, eu falo pelos históricos, e em contato com algumas pessoas com autismo, ou nível superior, com quem eu conversei, e é isso, tem relato de muita dificuldade. O bullying é um fenômeno universal, ele pega as pessoas pela estética, pega as pessoas pela diferença. E essa presidência que todo mundo precisa ter em busca de uma qualificação profissional em algum lugar na sociedade, o autismo está tendo uma movimentação nacional muito forte em termos de entidades que apoiam movimentos sociais pró-autismo. Políticas públicas estão proliferando. Então, está um movimento muito fértil. Ainda está difícil, ainda está complicado, mas já não está mais o discurso. Então, as pessoas com autismo estão sendo gradativamente mais reconhecidas dentro da sociedade. Há tempos atrás, a gente não via, por exemplo, a fitinha do autismo como prioridade, em filo, em determinados locais, em, por exemplo, um museu que tem uma sala sensorial, para quando a pessoa com autismo passa por uma desregulação. Então, está sendo vista como parte da natureza humana, e não como um transtorno. Então, que a gente possa reconhecer e apreciar na escolarização. Eu digo que o professor que trabalha com uma pessoa com autismo vai lidar com desafios diferentes, típico da diferença do autismo. E se ela aprender com uma flexibilidade na docência que dê conta dessa diversidade do autismo e de outras, ela vai ser um professor melhor. Então, dessa mesma maneira, eu entendo que, se nós acolhermos as diferenças, nós vamos ser, de um modo geral, uma sociedade. Muito obrigado, professor Carla. Te agradeço muito. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto